E acontece hoje o primeiro Emprenda Rápido de Ribeirão Preto. Um mutirão gratuito no Centro Cultural Palace, na esplanada do Teatro Pedro II, oferece serviços de crédito e capacitação para o empreendedor, que pretende abrir ou ampliar o próprio negócio. O evento acontece até às 5 horas da tarde e muita gente foi atendida durante a manhã. Estou tentando ver se eu consigo comprar um caminhãozinho 608 para fazer mudanças, porque eu estou desempregado e está difícil conseguir emprego. Mudaria a sua vida? Conseguir isso? Com certeza. A minha e da minha família também. Poder ajudar meus filhos, meus netos, que é o principal. É um evento muito importante porque vem dar suporte, vem dar apoio, vem dar orientação, vem dar crédito para os MEIs existentes. E aqueles que querem empreender, que querem abrir suas MEIs, eles têm espaço para se informar, para saber como começar, já começar certo. Não há programa social melhor em qualquer lugar do mundo do que emprego para as pessoas. Garantir renda para que as pessoas tenham autossuficiência para tocar sua vida, pagar suas contas, adquirir condições para buscar sua felicidade e trazer prosperidade para sua família. Qualquer um pode vir participar dos cursos, se inscrever. Temos cursos de qualificação técnica também, temos outros cursos oferecidos por outras instituições. Qualquer pessoa que tem interesse em se qualificar, seja para empreender ou para conseguir um emprego, elas podem vir aqui participar. Obrigada. 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 Obrigada.